De 5 a 8 de 2016, a Louricera festeja a Nossa Senhora da Conceição. São já tradicionais estas festas de verão aqui na Louricera. A equipa de reportagem da TVMinde veio acompanhar e vai levar até si os melhores momentos desta noite de sábado, 6 de agosto de 2016. Como já disse, festas em honra de Nossa Senhora da Conceição 2016 na Louricera. É mais uma festa para a rubrica Festas e Romarias da TVMinde. Música 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 Vemos agora ao encontro de uma senhora de nome Suzana, está há muitos anos na América, no entanto o pai é da Louricera e ao fim de 6 anos volta a Portugal e à terra do pai. Sim, sim, 3 vezes eu venho aqui, 6 anos atrás eu venho a primeira vez e 4 anos atrás eu venho a segunda. Gosta destas festas portuguesas? Oh, eu gosto muito, boa! Eu gosto muito! É, eu gosto muito! É, a... a... a.. a todas pessoas que estão aqui a família agora e a... eu gosto de ver eles falam a cultura. 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 Cultura do Laurenceira! eu gosto muito de ver e ver todos agora eu vejo o meu tio, nunca ver ele, primeira vez ele o mês passado na França Muito bem, muito obrigado as palavras de Susana, uma americana mas descendente aqui da Loricera e que veio este ano também a estas festas ao fim de alguns anos e que gosta muito das tradições da sua terra, por aquilo que vai sabendo pela família Eu sou a portuguesa, a meia-nous eu sou portuguesa e que eu vou dizer meu amigo estou em Felhas em Portugal, sou da região do Norte Guimarães, cheguei hoje de Guimarães e estou Hoje está a noite na boliceira, comer um churrasco. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nesta noite de verão 6 de agosto de 2016 Como as imagens Como as imagens da TVMinda Documentam O recinto de jantares Aqui nas festas da Lourecera Completamente cheio E ainda com muita gente Do lado de fora À espera de lugar Para poder jantar Está a noite Está agradável Está Estamos em pleno no verão E as festas estão Repletas de gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com muita gente ainda à espera para ocupar o seu lugar para jantar. Muito boa noite, vejo que já jantou, como é que correu o jantar? Olha bem, está corrido bem, desde que conheço isto, já sou quase natural de cá, mas é bom, isto é muito bom. E as festas, estão também elas a correr bem? Estão, sim senhor, dentro do possível, da pobreza da vila, da aldeia, é o normal, não é? Mas está a correr bem, não há problema nenhum. Está a correr bem, já jantámos e os teus estão a ser ótimos. Estamos no segundo dia de festas, recinto sempre cheio. Sim, ontem também estava cheio. Sim. Nós ainda chegamos há pouco tempo, está a correr bem, estamos ainda à espera do jantar para podermos apreciar. E saborear o resto da noite, para já, é só. A casa cheia. Exato, casa cheia, obrigado. Como dá hábito, só ficar do melhor, todos os anos, isto tem tendência a melhorar e este ano ainda está melhor. A malta de cá e os que vêm de fora, como eu, que sou de cá, mas estão no estrangeiro, isto cada vez está melhor. Ainda bem que há isto de carola, para deixar morrer isto. Este festejo é uma riqueza, que é uma maneira das pessoas, aos anos nos estrangeiros, se encontrarem entre elas, senão não se viam. Vamos na segunda noite e a segunda noite de casa cheia. É a segunda noite e a segunda noite de casa cheia e espero que continue a terceira e a quarta, porque a malta cada vez adere mais a este tipo de festas, que é uma realidade da nossa terra, para ajudar a fazer outros eventos dentro da terra, para melhorar a igreja ou outras coisas. Muito obrigado e bom jantar. Obrigado. Muito boa noite. Perguntava-lhe como é que correu o jantar e como é que estão a correr estes festejos aqui na Lauricera. Estão a correr ótimos, há mais uns dias, férias, viver os amigos, família e trazer a família à terra. E estamos juntos a divertir, tem sido muito bom. A segunda noite de casa completamente cheia. Claro, ontem já foi bom, acho que hoje está mesmo super lutado. É ótimo para nós. A continuidade das festas da Lauricera tem sido um sucesso nos anos antes e que vão continuar a ser, certamente. Muito obrigado. Continuação de boa festa. Obrigado. E aí E aí Amém. 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 Está na sua terra, 2016, Louriceira volta a ter festas e de casa cheia. Sim senhor, casa cheia, boa noite. Em primeiro lugar agradecer à TV Mindo por estar aqui a fazer o levantamento desta festa e de facto é tradição cá em todas as freguesias, mas nomeadamente aqui na Louriceira, fazer-se a festa do verão que é um ponto de reunião das famílias que estão cá, das imigradas, pessoas que estão fora e que encontram nesta altura um ponto de encontro com as suas famílias. Portanto, a prazo de estar aqui, estou também cá com a minha família e portanto há de correr, como vocês veem, um ambiente muito agradável e com uma tipicidade muito grande. É talvez o único sítio onde nós temos esta esplanada de eucalipto com um cheirinho muito tradicional ao nosso campo. Muito obrigado e esperemos que corra bem e para o ano cá estaremos outra vez. Nós estamos aqui a acompanhar sensivelmente desde as 19h30 e aquilo que vimos, que a hora já vai longa, mas continuam a servir-se jantares. É, exatamente. Continuamos aqui a fazer o serviço de jantar, os pratos são bem confeccionados, as pessoas gostam e portanto isto é importante, é o convívio, é isso, é exatamente isso. Obrigado. E é também aqui que se encontram sempre os imigrantes. A Loureceria tem essa tradição, os imigrantes virem de propósito para as festas e esta noite encontramos alguns. Exatamente, vêm imigrantes, tenho visto aqui de França, da Alemanha e até dos Estados Unidos da América, pessoas que já é a segunda geração ou a terceira geração de imigrantes e que vêm aqui e que os seus pais às vezes já não podem vir por questões de saúde e os descendentes já de segunda geração vêm e gostam muito. De facto é um apraz de me registrar isso, de facto é muito interessante. Foram estas as palavras do engenheiro Silvestre Pereira, o presidente da Assembleia Municipal de Alcanera, a equipa de reportagem da TVM. O que é um apraz de me registrar? O que é um apraz de me registrar? O que é um apraz de me registrar? Amém. 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 É uma reunião muito grande com os Lariceirenses, muito, muito. Rui Gavoto é também um elemento desta comissão de festas. Rui, são quase onze da noite. A objectiva do Rui Venâncio pode mostrar isso mesmo? Há ainda muita gente a jantar. Ah, sim. Isto hoje foi de loucos. Nós fizemos a sala três vezes. Portanto, dá mais ou menos 700 refeições que nós fizemos no dia de hoje. E isto é a Lariceira. Está completamente ao rubro, está uma grande casa. acho que as pessoas estão satisfeitas e nós, não sendo profissionais, damos o melhor que podemos fazer aqui em prol desta gente e acho que pronto, é normal, uns esperam mais outros esperam menos, mas no fim está tudo bem Mas estão também naturalmente satisfeitos depois de tanto trabalho a terem tanta gente a visitar a vossa terra e as vossas festas Claro, tinha que ser assim, isto são duas semanas de um trabalho intenso toda esta logística que nós temos aqui, que não se vê a malade nenhum, que principalmente aqui com a parte do restaurante todo coberto com a rama de eucalipto e isto é que faz o alericeiro diferente, porque as pessoas chegam aqui e o cheirinho ao eucalipto a gente está a comer e satisfaz-nos e vocês são prova disso Muito bem, agora vamos então esperar que comece o baile e que a festa vá à noite fora É até às tantas É aí, ó bacana Muito bem, dois dos elementos da comissão de festas Presidente e também Rui Gaivoto falarem à equipa de reportagem da TV Minda São sensivelmente perto de 11 da noite Nós testemunhamos isso mesmo Como já disse Estamos aqui desde as 7h30 da noite e a verdade é que o serviço de jantares ainda não parou e promete continuar até muito tarde Música 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 Vai me indirciar e as periferias eras! E aí 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 Mas quem te disse, quem te disse que eu quero E até desespero ficar no teu coração Mas quem te disse, quem te disse que eu estou Doido doido nesse amor, para correr ao teu cordão Guardar a chave, foi, foi, do coração Ai, ai, tudo a crioula, fui, fui Vou ter livre sem paixão, ai, uê Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o teu calor, oh, oh, oh Sendo que olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o teu calor, oh, oh, oh Sendo que olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Mas quem te disse, quem te disse que eu quero E até desespero ficar no teu coração Mas quem te disse, quem te disse que eu estou Doido doido nesse amor, para correr ao teu cordão Guardar a chave, foi, foi, do coração Ai, ai, tudo a crioula, fui, fui Vou ter livre sem paixão, ai, uê E até desespero ficar no teu coração Mas quem te disse, quem te disse que eu estou Doido doido nesse amor, para correr ao teu cordão Guardar a chave, foi, foi, do coração Ai, ai, tudo a crioula, fui, fui Vou ter livre sem paixão, ai, uê Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o teu calor, oh, oh, oh Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o teu calor, oh, oh, oh Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Puxa aí Vamos lá, vamos lá E não para Vamos fazer comigo Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Mordido de amor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Fazer o meu castigo Sentir o teu calor Ai, 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 ligo No rádio do carro Pela noite fora Para se ter mais perto Oh, 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 oh Sim, eu quero é loucura Desejo de amor Mais que uma aventura Eu vou fazer prazer Eu vou fazer prazer E cedo de paixão Jogar, amar Jogos de sedução Prazer, prazer O tempo vai parar Eu e tu A lua e o mar Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdido de amor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Ser o meu castigo Sentir o teu calor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Fazer o meu castigo Sentir o teu calor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Fazer o meu castigo Sentir o teu calor Ai, ai, ai Vamos lá, louriceira Quer ver mais gente a dançar? Vá lá! Ligo o rádio do carro Pela noite fora Pra atender mais perto Oh, 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 sim Eu quero é loucura Desejo de amor Mais que uma aventura Eu vou fazer prazer Incêndio de paixão Jogar, amar Jogos de sedução Prazer, prazer O tempo vai parar Eu e tu A lua e o mar Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdido de amor Ai, ai, ai Faz, 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 faz comigo Nascer o meu castigo Sentir o teu calor Ai, ai, ai Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdido de amor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor Ai, ai, ai Até me esqueces das dores Ah, pois é Vamos lá! Eu quero estar contigo Perdido de amor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Perdido de amor Ai, 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 faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor Ai, ai, ai Sai, ai, 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 faz, faz, faz Whew! Ai, 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 MIT Escolhe o teu parque hoje aqui à festa Quem não tiver também dança esta No funaná ninguém leva a mal É só misturar cachupa com viribau Entra na onda, dança na raça Faz-te explodir no ritmo crioula Mas se aquece, distorçalão Solta a loucura, bate na palma da mão E quando toca o funaná Vamos gritar Braços no ar E quando toca o funaná Vamos gritar Braços no ar Xa-la-la Ai, ai, ué Vamos lá, pessoal Eu quero ver mais gente a dançar Vá lá Cheguem-se cá a frente Porque todos não perdemos Escolhe o teu parque hoje aqui à festa Quem não tiver também dança nesta O funaná ninguém leva a mal É só misturar cachupa com viribau Entra na onda, dança na raça Faz-te explodir no ritmo crioula Mas se aquece, distorçalão Solta a loucura, bate na palma da mão E quando toca o funaná Vamos gritar Braços no ar Xa-la-la Ai, ai, ué E quando toca o funaná Vamos gritar Braços no ar Xa-la-la Ai, ai, ué E quando toca o funaná Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa-la-la Ai, ai, ué E quando toca o funaná Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa-la-la Ai, ai, ué Puxa Vamos lá Quero ver mais gente a dançar na louriceira Vocês são capazes muito mais Muito mais Vamos lá Quando vou contigo dançar Não consigo nem respirar Tu és assim O meu corpo fica tremendo Já não sei o que é de fazer Fico fora de mim Tu és aquela que me põe a vibrar Eu fico louca Não consigo trabalhar E eu Ei, 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 ei Remexe da pintura Mais Tu és demais Ei, 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 ei Quero sentir teus braços Mais Tão sensuais Ei, 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 ei Remexe da pintura Mais Tu és demais Ei, 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 ei Quero sentir teus braços Mais Tão sensuais Eu quero mais Eu quero muito mais Vamos lá Só tu sabes como fazer Este mundo vou renascer Tu és assim E a gama de uns da mão Cone-os do coração Fico a sentir-te em mim Tu és aquele que me põe a vibrar Ah, pois é Eu fico louca Não consigo trabalhar E eu Ei, 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 ei Remexe a pintura Mais Tu és demais Ei, 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 ei Quero sentir teus braços Mais Tão sensuais Ei, 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 ei Remexe a pintura Mais Tu és demais Ei, 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 ei Quero sentir teus braços Mais Tão sensuais Eu quero mais Quando vou contigo dançar Não consigo nem respirar Tu és assim Meu corpo fica a prender Já não sei o que é que fazer Fico fora de mim Tu és aquele que me põe a vibrar Eu fico louca, não consigo travar Ei, 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 ei Remexe a cintura mais Tu és demais Ei, 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 ei Quero sentir teus braços mais Tão sensuais Ei, 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 ei Remexe a cintura mais Tu és demais Ei, 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 ei Quero sentir teus braços mais Sabes, sabes como fazer esta onda do remercer Tu és assim Ei, 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 ei Remexe a cintura mais Tu és demais Ei, 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 ei Quero sentir teus braços mais Tão sensuais Eu quero mais 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 Mas o que é que eu vou fazer se casar é um problema Precisamos resolver Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Adoro esporte, para fazer o quê? Se janto fora, janto esporte, para fazer o quê? Se vou para os contos, também vais, desafio o quê? Para competir o quê? Para me mentir você? Eu prefiro divorciar, porque aqui já não há casamento Não vale a pena me enganar, porque já não tem mais sentimentos Não te quero envergonhar, na frente da nossa filha amada É melhor calar, para mim não tens nada para falar Ela diz que mamãe saiu ontem à noite e quando o papá saiu E até agora de manhã, mamãe não voltou Sei que não é primeira vez, segunda vez ou a terceira vez Eu não aguentei, quase me suicidei Se durmo fora, dormes fora, quer dizer o quê? Se janto fora, jantas fora, para fazer o quê? Se vou para os contos, também vais, desafio o quê? Para competir o quê? Para me mentir você? Se eu durmo fora, dormes fora, quer dizer o quê? Se eu durmo fora, jantas fora, para fazer o quê? Se vou para os contos, também vais, desafio o quê? Para competir o quê? Para me mentir você? Se eu durmo fora, diga-me para os contos, também vais, desafio o quê? Amém. 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 E você. Próximo voado. Sabes que eu amava-te de coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que bala de canhão De princesa pra rainha do jejão Eu não mereço Eu não mereço Era só, Jajão Quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby Era só, Jajão Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby Era só, Jajão Tu dizias que me morres, que me adores, baby Era só, Jajão Quando tu dizias para pedir a tua mão Eu que faço erro Se não tenho o teu carinho E o que faço erro Se não tenho o teu beijinho E o que faço erro Se não tenho aonde te encontrar E o que faço erro Se não tenho aonde te falar Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes que eu amava-te de coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que bala de canhão De princesa pra rainha do jejão Eu não mereço Eu não mereço Juro Juro eu não mereço, baby Não, eu não Juro não entendo, baby Parece coisa de outro mundo Ah, eu perguntei à Lua por ela e ela já apareceu Perguntei à Lua por ela para poder encontrar Eu bem sei que não a esqueci Desde que ela foi o meu pai Houve o sol que a noite escondeu E eu procuro o seu amor Ah, eu Me roubo ao coração Já estou sem saber Mais do que fazer Estou sem controlar O que mais pensar Para o meu secreto Charme e sedução Morena gostosa Dura tentação Ai, o E do roça, roça Ai, o E dos fregas, frega Ai, o E por causa dela Ai, o E do muito grande Ai, o E do roça, roça Ai, o E dos fregas, frega Ai, o E por causa dela Ai, o E perto da cabeça Perguntei à Lua por ela Para poder encontrar Ai, o E do roça, roça Ai, o E dos fregas, frega Ai, o E por causa dela Ai, o E perto da cabeça Ai, o E do roça, roça Ai, o E dos fregas, frega Ai, o E por causa dela Ai, o E perto da cabeça Vamos lá, loriceira Ainda há mais gente para alcançar Está aqui muito espaço, vá lá Perguntei à Lua por ela Para poder encontrar Eu bem sei que não a esqueci Desde que ela foi o meu pai Houve o sol que a noite escondeu E eu procuro o seu amor ao ir Houve o meu coração Já estou sem saber Mais do que fazer Estou sem controlar O que mais pensar Aroma secreto Charme e sedução Morena gostosa Pura tentação Ai, o E do roça, roça Ai, o E dos fregas, frega Ai, o E por causa dela Ai, o E perto da cabeça Ai, o E do roça, roça Ai, o E dos fregas, frega Ai, o E por causa dela Ai, o E perto da cabeça Ai, o E do roça, roça Ai, o E dos fregas Gosto dela É donceira Vou fazer-a com ela Peça cheia a arrebentar Ela ginga no salão Muito longe de pensar Que ela me ganha na mão Meu amigo segredor Olha a saia curta dela E o olhar ela mantou E eu fiquei hidrado nela A história é para contar O que vai acontecer Não sei como a conquistar Sempre a vida para dançar Sempre a vida para beber Vai a história para contar Pois vai Estou no clima de paixão Não sei como a convidar Tenho medo de falar Vou cantar esta canção Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, vem pra mim Gosto dela, é donzela Vou fazer-a com ela Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, gosto dela, é donzela Vou fazer-a com ela Lambiola Puxa Vamos lá Vamos lá Alô, a vizoura Quero ver mais gente a pescer Vá lá Vamos esquecer o dinósio Vamos dançar Está cheia a arrebentar Ela ginga no salão Muito longe de pensar Que ela me ganha na mão Vai a história para contar O que vai acontecer Não sei como a conquistar Já convido para dançar Já convido para beber Vai a história para contar Pois vai Estou no clima de paixão Não sei como a convidar-se Tenho medo de falar Vou cantar esta canção Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, vem para mim Gosto dela, é donzé Vou fazer a rã com ela Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, gosto dela, é donzé Vou fazer a rã com ela Puxa Vamos lá, orizeira Quero ver muito mais Muito mais Rolá Feta cheia a arrebentar Ela gira no salão Muito longe de pensar Que ela vem pinta na mão Meu amigo segredor Olha a saia curta dela E eu olhar ela E eu fiquei vibrado nela Vai a história para contar O que me vai acontecer Não tem como a conquistar Só convido para dançar Convido para beber Vai a história para contar Pois vai Estou no clima de paixão Não tem como a convidar Tenho medo de falar Vou cantar esta canção Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, vem para mim Gosto dela, é donzé Vou fazer a rã com ela Vou fazer a rã com ela Eu acho que fazia tudo com ela Era o que ela deixasse Vou fazer a rã com ela Vou fazer a rã com ela O mundo não descola Vem que eu te entrego o meu coração Ai, 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 ai Vem que eu quero te amar Ai, 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 ai Por te apaixonar Ai, 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 ai Vem que eu quero sentir Ai, 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 ai Eu quero ficar contigo Me se remexe e me leva à loucura Desça, fica comigo Entra no sonho que eu quero sensuar Vem pega e esquece o mundo lá fora Só tu e eu é entrega total Como teu corpo no meu não descola Vem que eu te entrego o meu coração Ai, ai, ai Vem que eu quero te amar Eu matei o bateu Bateu que o chão tremeu Eu fui fechada O fogo acendeu Meu, 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 meu Bombeiro apaga o beijo que você me deu Eu quero um beijo escamparado Eu quero o meu na sua boca Que coisa louca Eu quero amar você se decida E fica louca Venho de na, venho de sol Venho de luar De qualquer jeito Essa noite eu vou se suar Venho de na, venho de sol Venho de luar De qualquer jeito Essa noite eu vou se sua Venho de na, venho de sol Venho de luar De qualquer jeito, essa noite eu vou se sua Banho de mar, banho de sol, banho de rua Pegando fogo, manda a crise pra ser sua Eu fui fechada, meu coração bateu, o olho bateu Bateu que o chocou, meu ovo fechada O fogo acendeu, meu, 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 meu Olhei bombeiro, apagou o beijo que você me deu Eu quero um beijo escutarado Eu quero o meu da sua boca Que coisa louca Eu quero a nossa é seduzida Que fica louca Boa tarde, a sua fone é isso, é mulher de programa É hoje que eu vou te acabar Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu tô cansado pra ovo, eu tô cansado pra ovo Eu tô cansado pra ovo, eu tô cansado pra ovo Olha mulher, tu atendei, eu sou cachorrão Mas se você tá pedindo, vai rolar traição Porque namorado, filha do cabreiro Com a mulher de rua, eu não gasto dinheiro Ela é que vai me bancar Quando quer prazer, a banada me chama no túnel E aí, se a mulher de programa É hoje que eu me atava Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu tô cansado pra ovo, eu tô cansado pra ovo Eu tô cansado pra ovo, eu tô cansado pra ovo Eu tô cansado pra ovo, eu tô cansado pra ovo Olha mulher, tu atendei, eu sou cachorrão Mas se você tá pedindo, vai rolar traição Porque namorado, filha do cabreiro Com a mulher de rua, eu não gasto dinheiro Ela é que vai me bancar Quando quer prazer, a banada me chama no túnel E aí, se a mulher de programa É hoje que eu me atava Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu tô cansado de caújo, eu tô cansado de caújo Olha mulher, tu atendei, eu sou cachorrão Mas se você tá pedindo, vai rolar traição Porque namorado, filha do cabreiro Com a mulher de rua, eu não gasto dinheiro Ela é que vai me bancar Quando quer prazer, a banada me chama Não tô nem aí, se a mulher de programa É hoje que eu vou me atava Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero pra rir a minha namorada E é este o final de reportagem esta noite na Louricera Acompanhamos esta noite de sábado, 6 de agosto de 2016 Esta festa em honra da Nossa Senhora da Conceição Festejos que decorrem entre 5 e 8 de agosto aqui na Louricera É mais uma festa para a rúbrica de festas e romarias da TV Minda A festa esta que como todos nós outras pode acompanhar no Facebook da TV Minda Youtube ou ainda no meu canal marcando o código 463031 Aqui ficam as nossas despedidas Vamos viajar até Minda porque amanhã há mais uma festa para fazermos Com edição e imagem de Rui Fernancio Carlos Alves A TV Minda na Louricera